E voltamos para o último bloco do programa, com quem? Qual a próxima matéria? Com a Daiane, né? Claro, tenho certeza que todo mundo tá gostando muito mais hoje do programa. Nossa, valeu, obrigado! Aí, galera, meu senhoras, por favor, dê um like lá, critica, por favor. Mas nós vamos chamar agora a escalada, que você mandou, não foi tão bem assim não, que já falaram pra mim, o produtor falou, inclusive até o produtor entrou nessa. É o Rudolf, hein? Mas eu fui muito melhor que ele também. É uma competitividade, a Daiane, que vocês não fazem ideia, vocês não fazem ideia, ela ainda vai perder. Eu ainda vou montar alguma coisa aqui pra ela perder, tá? Mas vamos chamar a matéria então, vamos acompanhar, ver como ficou? Olha esse cenário maravilhoso! Hoje eu estou aqui na Pedreira e nós vamos falar de escalada esportiva. E quem vai explicar tudo pra gente é o Thiago. Tudo bom, Thiago? Tudo bem, tudo ótimo! Explica pra gente sobre esse lugar lindo. Aqui é o Campo Escola Escalada de Londrina, né? Hoje é aqui que começa a iniciação da escalada em rocha, escalada esportiva. Aqui é um campo onde tem várias vias, né? São mais de 60 vias de inúmeros graus. Então, assim, começa com o quarto grau, que é bem facinho, e a gente vai ter o nono grau, que é muito difícil. Então é aqui onde a gente consegue fazer a escala subir do mais fácil até o mais difícil. Ah, então fica tudo aqui, o mais fácil e o mais difícil. Sim, aqui é o Campo Escola pra todos os níveis, né? E quantos metros é o mais fácil? O mais fácil hoje é o que a gente vai subir também, vai ter em torno de 8 metros de altura, né? E aqui tem vias de 22 metros, 16 metros, então cada via tem um grau de dificuldade e uma altura. E por que escalada esportiva? Tem alguma outra modalidade dentro da escalada? Tem. A escalada esportiva, pelo grau de dificuldade, são vias mais curtas, só que porém com grau de dificuldade de subida maior. Então agarras pequenas, movimentos difíceis, mais calculado, né? Os movimentos que você tem que fazer. E tem a escalada Big Wall, que é a escalada em montanha, né? Aquelas escaladas em paredes enormes, que demoram horas e horas. E não vai ser hoje. É, vamos ficar pra uma próxima, né? Entendi. Mas tem competição de escalada? Hoje existe competições de escalada, né? Escalada indoor, mais indoor, né? Chama boulder, competição de boulders. São paredes pequenas, porém com grau de dificuldade imenso, assim, negativo, até de teto, né? Então hoje a parte esportiva, a parte de competição, fica mais pra parte indoor. Entendi. Bom, você falou assim, que nós vamos começar com 4 metros aqui, mas também podemos fazer isso dentro de uma academia. Sim, claro. Hoje a gente tem um centro de escalada indoor, que fica aí em Cambé, né? Que a gente simula as vias que tem aqui, até, porque você pode movimentar as peças, as agarras que você vai pegar, pra simular uma parede natural, né? E lá também tem vias de 10 metros, tem de teto, tem via curta, pequena, boulder. Então lá é a academia pra você vir pra pedreira. Ah, gente, só que assim, eu não passei pela academia e tô vindo direto aqui na pedreira. O que será que vai acontecer? Eu tô com medo. Me fala sobre a segurança, porque eu já tô com a cadeirinha já, né? É, você tá com uma cadeirinha... Eu tô com medo de cair, me conta isso aí. Não, a segurança é em primeiro lugar, né? Que é um esporte que você lida com a vida, então você não pode temer a segurança. Então tem que ser a segurança completa, né? Você tá com uma cadeirinha de escalada, né? Que existe cadeirinha de rapel, é cadeirinha de escalada. Você tá com uma cadeirinha de escalada, que tem todos os feixes duplos, né? Então vai ser bem seguro. A corda já vai estar passada, a gente vai subir num modo que chama top rope. Você vai subir em modo de segurança, né? Se você ficar fraco no meio do caminho pela subida, você vai parar, você vai parar no mesmo lugar. Você não tem o perigo de queda nessa... É mais perigoso quem é o primeiro que vai, então. Exato, é a parede que a gente fala que quem sobe guiando a via, né? Então subindo guiando a via é onde tem mais o risco de cair. Mas tudo tem uma segurança também dentro desse risco. E dentro dessa segurança, além da cadeirinha, a gente também usa uma sapatilha? Sapatilha, que é essencial a sapatilha. Sem a sapatilha, eu acho que o grau de dificuldade aumenta em 90% pra gente subir. Porque se eu for fazer com tênis, pode ser que escorregue. Escorrega, ela não tem aderência, o material que é feito a sapatilha é próprio pra dar aderência na pedra. Então a sapatilha é primordial, assim, pra gente subir. Gente, chega de falar, eu tô com medo. Mas eu tenho certeza que vai dar tudo certo, porque eu tô com um bom profissional, que vocês não podem esquecer disso. Chega, né, de falar. Vamos lá? Vamos escalar? Vamos lá? Bora, gente! Isso aí, ó. Isso, em cima já tem uma garrinha. Vai subir o pé aqui e já vai ficar em pé nessa perna. Já tem a outra mão do lado. Boa, boa! Lá em cima, na sua mão direita, já tem uma garrinha pequenininha. Pode subir a sua perna esquerda, a direita aqui, ó, em cima. Aí você vai ter uma altura melhor. Sobe a sua perna esquerda, que tá segurando o seu corpo, ó. Qualquer degrauzinho que você colocar, boa! Lá em cima. Isso! Isso aí! E agora? Agora você vai tocar um pouquinho reto ainda pra cima. Você vai achar umas garrinhas pequenas pro pé. O seu joelho esquerdo já vai ter uma garrinha pequena. Você subir o pé. Boa! Lá em cima tem um agarrão bom. Confia e vai. Fecha um pouquinho mais sua perna. Essa que tá aberta. É. E você vai ficar em pé aí, segurando lá pra cima mesmo. E vai saindo de ladinho. Passinho de ladinho. Boa! Vai de lado. Sai de lado. Vem vindo pra cá. Boa! Isso! Agora é igual subir o muro. Sabe com a perna esquerda primeiro. Em cima da sua cabeça já vai ter uma garra boa. Isso! Puxa na mão. É aí mesmo. Ai, gente, mano. Agora é igual subir o muro. Paga um balcão com a sua outra mão. Assim, é. Exatamente assim. E vai lá. Força na perna. Chegou. Ai! Eu cheguei, gente. Pelo amor de Deus. Então é isso, gente. É muito difícil, tá? Precisa muito da força da perna, do braço. Eu tô com o braço bem contraído. E cansei bastante. Realmente, vocês aqui embaixo segurando a corda é seguro. Podem vir fazer. E quanto que é o custo de um curso? Como que é isso? É, o curso hoje sai, a gente tem um grupo, né? Grupo Peral Vermelho Escalada Esportiva. O curso sai 180 por pessoa, né? É um curso de um mês. E a gente faz a iniciação da escalada, né? Segurança, rapel, de como manusear o equipamento, de como se comportar perante a parede também. Então, a gente passa do básico inteiro, assim, pra pessoa já conseguir sair do curso escalando e levando mais uma pessoa. E quantas pessoas podem, assim, por aula? A gente fecha a turma de... Pra ter segurança, né? De até 10 pessoas. Que é o que o nosso equipamento suporta, né? Que a gente tem equipamento pra levar 10 pessoas a escalar seguro, tranquilo. Legal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei hoje. E a gente se encontra na próxima vez. Tchau. Não quero, não dá, não consigo. Rolou isso? Ele tá morrendo de inveja, porque se fosse ele ali pra escalar, ele não ia conseguir. Essa é a verdade, tá? Eu não ia conseguir mesmo, que eu tô com o joelho estourado. Ó, eu falei todas essas palavras, não consigo, mas eu cheguei ao topo. Não, eu tô de sacanagem, gente. Ela foi até o final. E não é fácil. Eu olhei lá, não é fácil. Eu não via a escalada da Dai, mas eu via do Rudolf, nosso editor. Pô, o cara também é atleta, né? Teve dificuldade pra subir lá também. É difícil, porque tem um pedacinho assim que você tem que colocar a mão, daí você pensa que não vai dar. Mas daí tem que dar, gente. Tem que ter força na perna, na mão, o antebraço ficou super contraído. Unha comprida, nem pensar, né? Não, nem pensar. E também a gente usa o magnésio pra não escorregar. É, mulherada. Se quiser fazer, ó, aparar as unhas, tá? Mas eu super indico, gente. Eu adorei. Adorei muito. Pronta pra fazer outra dessa? Com certeza. Então a gente vai marcar, hein? Então se liga. Até o final do ano a gente vai ter mais umas duas dessas, locais diferentes, lugares diferentes. Vocês vão curtir. E eu espero que vocês tenham curtido também o programa de hoje. Se perdeu alguma coisa, nas redes sociais, né? Isso mesmo. Corre lá no YouTube, na minha rede social e do Carlinhos também. A gente tá postando um trechinho dos vídeos no Instagram lá, galera, pra vocês verem, pra vocês... O link, né? A gente tá deixando no nosso Instagram também. Então procura lá o Carlinhos, underline PMP e Daiane Camilo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. Espero que vocês tenham curtido. E até semana que vem. Um abraço. Fiquem com Deus. Bom, calma. Eu particularmente adorei esse programa. Gente, beijo pra vocês. Fiquem com Deus. Ela não ia deixar isso de falar isso, né? Tchau, tchau, gente.